e saiu galerinha do mundo mobile legends o tozinho falando como jogar de suma aqui e a melhor build para ele check do feitiço qualquer feitiço dá bom para o sum tá legal portanto que você tem uma uma build correta ele é dando físico penetração certo e a passiva do assassino você pode escolher uma das três porque qualquer passivo ali da assassino também encaixa perfeitamente no suma galera uma coisa vocês têm que saber o primeiro item é se fazer no sum certo claro botinha básica e depois o primeiro realmente o primeiro item você sempre faça foice da corrosão no sum porque dá ataque físico velocidade de movimento 25% velocidade de ataque e a passiva da foice da corrosão ela é muito boa de verdade ela tem chance de 50% de chance de causar a velocidade do inimigo diminuída em 30% ou seja quando você dá um ataque inimigo você causa um slow de velocidade de movimento de 30 de 30% no inimigo ele vai andar muito lento e aí você vai ter a chance de sentar a porrada no inimigo então primeiro item no sum foi se da corrosão tá segundo item você pode aí sim de segundo item você pode fazer a caçadora tá a build legal nele que você vai explodir muito rápido é a build crítico fantasma escarlate certo e e a fúria do guerreiro selvagem que comba muito esses dois itens comba de muito e a e a e a e a fúria do guerreiro selvagem aumenta o dano crítico então como perfeito de último item você pode tá optando por lâmina desespero que aí sim você vai tá estraçalhando o cara em só de tocar nele beleza vamos tá falando aqui um pouco sobre o clone do sum tá galera o clone do sum é o seguinte é quando você faz um clone de sum ele dá 35% do do dano é que o seu herói tem atual então vamos supor que o meu sum o principal sum que é o meu ele dá 490 de dano quando eu faço um clone do sum ele dá 35% de 490 de dano beleza cada clone entendeu por isso que o sum é um herói é muito forte Beleza gostou deixa lá e se inscreve ativa notificação compartilha nós